Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos ao canal Frost Dance Cover Como você já deve ter visto aí no título do vídeo Hoje eu vou estar contando pra vocês como que eu faço pra aprender coreografia de K-pop Mas vou dar algumas dicas, mas... Vou cortar meu cabelo Eu não sei como você tá fazendo aí na sua quarentena pra cuidar do seu cabelo Não sei se você tá deixando crescer Mas se você acompanha meu canal há um tempo, deve saber que eu costumo usar meu cabelo mais curto que isso Então não tá dando mais E como eu não fui convidada pra fazer um comercial de shampoo juntamente com o JB Eu vou estar dando um fim no meu cabelo Quer dizer, um fim não, porque eu não vou ficar careca nesse vídeo, mas vocês me entenderam E assim, eu não sou apegada no meu cabelo Cabelo cresce, então tudo bem Antes da gente começar, eu queria ressaltar que eu não sou dançarina profissional Todas as dicas que eu vou dar aqui são baseadas na experiência que eu adquiri nesses quase 5 anos Fazendo dance code de K-pop pro YouTube, então... Boa parte das dicas que eu vou dar aqui são baseadas nas perguntas que vocês deixaram na aba comunidade aqui do canal Eu não vou responder diretamente todas as perguntas Vou mais fazer um geralzão E no final eu vou responder diretamente algumas perguntas, beleza? E muito obrigada a vocês que mandaram perguntas Então basicamente esse vídeo vai ser meio que uma conversa casual entre eu, você e o pinguim Então vamos começar? Então, eu dividi esse vídeo em tópicos E o primeiro tópico, ele já responde a pergunta principal do vídeo Que é como eu aprendo coreografia de K-pop Então, eu aprendo passo a passo O que isso quer dizer? Quer dizer que eu aprendo... Passo a passo Brincadeira Eu começo aprendendo coreografias do começo E vamos supor que eu vejo o passo número 1 da coreografia Eu faço meu cérebro entender aquele passo Vamos supor que o passo número 1 é... Depois que meu cérebro entende, eu vou pro passo número 2 Vamos supor que o passo número 2 é... E aí depois eu vou para o passo número 3 Que é, por exemplo, o passo número 3 E aí depois eu tento reproduzir esse conjunto de passos com o meu corpo Então eu faço 1, 2, 3 Não necessariamente precisa ser de 3 em 3 passos Depende muito da dificuldade da coreografia Depois que eu aprendo esse conjunto de passos O suficiente para não sobrecarregar o meu cérebro Eu vou repetindo eles várias e várias vezes E aí quando eu me sinto confiante, eu tento fazer com a música na velocidade normal Então não, eu não diminuo a velocidade da música para tentar reproduzir os passos Só se o passo for muito do demônio, sabe? Então... Algumas pessoas perguntaram se eu baixo o vídeo do YouTube para aprender a coreografia Não, eu não baixo Eu aprendo direto no YouTube mesmo E por qual vídeo eu aprendo? Eu costumo aprender por qualquer vídeo que dê para ver legal a coreografia Seja dance practice, seja uma fancam, seja até mesmo um MV Se der para ver a coreografia legal E não, eu não aprendo por tutoriais Muita gente me perguntou isso Mas se você é uma pessoa que gosta de aprender por tutoriais Confira os meus tutoriais Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, tá bom? E assim, se você prefere aprender por tutoriais Tudo bem Porque as pessoas têm jeitos diferentes de aprender Alguns preferem quando tem alguém ensinando Outros já preferem aprender sozinhos Porque as pessoas são diferentes Então, tá tudo bem Algumas pessoas me pediram dicas para iniciantes Então, para você que não costuma aprender coreografias Eu recomendo você começar com coreografias fáceis Mas não é regra Você pode escolher uma música que você gosta E eu recomendo que você faça isso Porque você vai ouvir essa música várias e várias vezes Então, pega o que você gosta Mas eu recomendo que seja fácil já que você está começando Você não pode querer começar dando mortal e... Beleza Acabei de lembrar que eu tenho que cortar o cabelo, né? Ai, vamos lá Então, vamos lá Esse vídeo não é um tutorial de como cortar o cabelo em casa Até porque eu não vou ensinar vocês a cortar o cabelo Porque nem eu sei o que eu estou fazendo, então... O próximo tópico do vídeo se chama Tempo Como eu faço para aprender o tempo da coreografia Eu aprendo as coreografias pelo meu notebook Quando eu vou tentar dançar os passos com a música Eu faço olhando para o meu notebook Então, é meio que natural Como eu olho tanto os passos Eu vejo o tempo certinho de cada um deles E acabo me acostumando Então, não, eu não aprendo por contagem Se você já viu meus tutoriais Deve ter percebido que eu ensino as coreografias por contagem, certo? Então, por que eu ensino por contagem se eu não aprendo por contagem? É mais por questão didática mesmo Eu acho que utilizando a contagem Eu posso fazer que a pessoa que está me assistindo Me entenda de uma maneira mais fácil Meu Deus Meu Deus O que eu estou fazendo? Se eu não utilizo das contagens nos meus tutoriais Eu acabo utilizando de efeitos sonoros Para explicar os passos Tipo Então, para evitar isso Eu acabo utilizando da contagem O próximo tópico do vídeo se chama Adaptar a coreografia Tchau Então, eu como dançarina solo Normalmente quando vou adaptar uma coreografia Eu sigo mais o integrante que está no meio Ou o integrante que está fazendo os passos mais legais da coreografia Eu Eu Não recomendo que você Como dançarina solo Aprenda seguindo apenas um único integrante Eu priorizo tentar não deixar a coreografia esquisita para quem estiver me assistindo Então, resumidamente, se você é um dançarina solo Eu recomendo você adaptar a coreografia de uma forma que não fique esquisito para quem está te assistindo Sabe quando bate o arrependimento, então Eu estou mais animada para fazer esse vídeo Eu não sou apegada no cabelo Agora nós vamos para um tópico que foi muito perguntado A questão do espelhado e não espelhado Muita gente perguntou Afinal, o que é espelhado e o que é não espelhado? Não Então eu vou dar uma breve explicação para vocês, tá bom? Vamos supor que o pinguim é o idol que você almeja Quer dizer que você quer fazer cover Então, vamos supor que eu estou usando o vídeo do pinguim dançando a coreografia espelhada E o que isso quer dizer? Quer dizer que o vídeo foi invertido horizontalmente E o que é invertido horizontalmente? Invertido horizontalmente é isso Isso é invertido horizontalmente No que eu tenho que me atentar quando eu vou aprender uma coreografia por um vídeo espelhado? Simplesmente quando o pinguim vai fazer um passo que ele levanta esse braço dele Para eu repetir o passo, eu devo levantar esse meu braço Se o pinguim vai fazer um passo que é para lá Eu vou repetir o passo indo para lá também Então eu simplesmente sigo o pinguim como se ele fosse de fato um espelho na minha frente Agora, se você quer aprender uma coreografia por um vídeo não espelhado O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai usar o vídeo original da música Ou seja, o próprio vídeo que o artista posta lá no YouTube No que você tem que se atentar quando você vai aprender uma coreografia por um vídeo não espelhado? Ou seja, por um vídeo original Por exemplo, se o pinguim move o braço direito dele Eu, para fazer o passo para o lado correto Devo mover o meu braço direito Então eu vou mover esse meu braço, entende? Se o pinguim move para o lado esquerdo dele Eu, para fazer o passo para o lado correto Devo mover para o meu lado esquerdo Então, percebe que o movimento é meio que o contrário do que eu estou vendo? Eu pergunto para vocês Qual o modo você acha que é mais simples para aprender uma coreografia? Eu recomendo você aprender por um vídeo espelhado Porque você só vai precisar repetir o que você está vendo Você não vai precisar inverter o passo na sua cabeça Para poder fazer ele para o lado correto Muita gente me perguntou se eu aprendo por vídeo espelhado Ou por vídeo não espelhado Então, eu aprendo por vídeo não espelhado? Proja, então você inverte todos os passos na sua cabeça e tenta reproduzir? Meio que isso, mas penso da forma como eu expliquei anteriormente Eu vejo que o Aylo está, por exemplo, movendo a cabeça dele para o lado direito dele Eu movo a minha cabeça para o meu lado direito E é assim que eu vou tentando reproduzir a coreografia Mas faz por que você escolhe o modo mais difícil para aprender? Simplesmente porque, vamos supor que eu quero aprender uma coreografia específica E eu não encontro um vídeo espelhado no YouTube Eu vou ter que pegar o vídeo original, baixar o vídeo, colocar no meu editor Espelhar ele, renderizar ele E aí é que eu vou poder aprender a coreografia Então, para evitar esse rolê todo Eu decidi me acostumar logo desde o início A aprender coreografias por vídeos não espelhados Então, foi uma decisão que eu tomei Assim que eu comecei a aprender coreografias Não sei como eu vou fazer isso Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Quantas horas por dia eu costumo ensaiar? Como eu não estou tendo aula Eu costumo ensaiar de manhã e de tarde De manhã eu costumo começar umas 8 E terminar lá por umas 11 e meia De tarde eu costumo começar umas 12 e meia E terminar umas 5 mais ou menos Perguntaram se eu prefiro ensaiar de manhã, de tarde ou de noite Eu prefiro bem mais ensaiar de manhã Porque eu acabei de acordar Então eu estou mais disposta De tarde eu não gosto muito Porque tem aquele sol quente Então o calor me gança mais rápido E eu não gosto de ensaiar de noite Porque normalmente é quando meus pais estão em casa E eles não querem ver meus kpop Então... né? Eu sei que tem algumas pessoas que preferem ensaiar de madrugada Cara, eu de madrugada estou tipo assim Eu não estou vendo o que eu estou fazendo Eu não estou vendo Me perguntaram como que eu faço para aprender coreografias rápido Gente, o segredo é a prática, sabe? Vamos supor que você quer aprender a falar uma língua E se você, por exemplo, estudar ela uma vez no mês Você vai demorar muito para atingir a fluência nessa língua, certo? É a mesma coisa com a dança Se você não tem um contato frequente com ela Se você não tem o costume de aprender e memorizar passos Você dificilmente vai conseguir aprender coreografias rápido Porque é uma coisa que você não está acostumado a fazer Como é que está maior? Um lado maior que o outro? E assim, você tem que entender que cada um tem o seu tempo para aprender coreografias Tem pessoas que preferem aprender um pouquinho por dia Eu já prefiro aprender logo tudo em um dia só Você tem que respeitar o seu tempo E se você quer diminuir o seu tempo quando se trata de aprender coreografias Você tem que ter a prática Você tem que ter muito contato com a dança Você tem que se acostumar com esse negócio de memorizar passos E aí, com o tempo, você vai conseguir melhorar isso Quantas horas eu demoro para aprender uma coreografia? Isso depende muito da dificuldade da coreografia Uma coreografia fácil, por exemplo Eu posso gastar uma hora e meia, duas horas aprendendo Agora, uma coreografia é difícil Eu vou demorar bem mais do que isso Ai, gente Difícil, viu? Algumas pessoas perguntaram O que que eles podem fazer quando eles não conseguem aprender um passo de jeito nenhum Eu recomendo que você aprenda o passo devagarzinho Coloca em slow, se for necessário E tenta entender como que ele é feito E aí você vai tentando reproduzir com o seu corpo Devagarzinho, com paciência E aí você vai tentando aumentar a velocidade aos poucos Não tenha pressa, tenha paciência com você mesmo Pode demorar, mas se você repetir, repetir, repetir e repetir Uma hora você vai conseguir fazer na velocidade da música Com relação aos alongamentos que eu faço Então eu costumo alongar principalmente pernas e braços E quando eu vou dançar principalmente Girl Group Eu alongo bastante o pescoço Porque existem os Girl Groups que exigem que você tenha um pescoço aí musculoso Não é mesmo? Recentemente o grupo BTS postou um vídeo deles fazendo alguns alongamentos E boa parte dos alongamentos que eles mostraram nesse vídeo São alongamentos que eu faço Quando você for se alongar não é só você fazer isso durante 1 ou 2 minutos Você deve dedicar no mínimo de 10 minutos pra mais E alongamento é uma coisa que você deve fazer antes e depois de ensaiar, beleza? O próximo tópico do vídeo se chama Detail Muita gente comentou que até consegue aprender a coreografia Mas quando vai se ver dançando parece uma minhoca Então, uma dica que eu considero de ouro é que se você vai gravar um dance cover Ou vai fazer uma apresentação, não deixe de se filmar antes de você fazer isso Porque você vai ter completa noção do que você vai fazer as outras pessoas assistirem Quando você se filma você pode ver o que você precisa melhorar Você pode ver o que você está fazendo, como você está fazendo, o quão diferente do original você está fazendo E é nesse momento que você deve consertar os passos É nesse momento que você deve consertar os detalhes Até mesmo um passo específico Meu Deus Mas pra você fazer isso você precisa ter uma auto aceitação Muita gente quando se vê no vídeo se acha estranho Pensa, ah eu não gosto de me ver em vídeo, não gosto de me ver dançando Você tem que se aceitar, você é assim e está tudo bem, entendeu? Alguns me perguntaram se eu ensaio na frente do espelho Não, até porque o maior espelho que eu tenho aqui em casa é desse tamanho E fica no banheiro, então sem condições de ensaiar no banheiro Mas eu acho que ensaiar na frente do espelho ajuda muito Porque você se vê ali na hora Mas por mais que você ensaie na frente do espelho Eu não acho que você deve deixar de se filmar Será que eu tenho, né? Eu queria mais curtinho, mas eu acho que eu não tenho coragem Eu não sou apegada no meu cabelo Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio Silêncio, cachorro Não estou... Nossa Agora vamos para aquela parte do vídeo que eu vou responder algumas perguntinhas específicas, tá bom? O que eu faço para não ter vergonha de dançar em público? Provavelmente a vergonha que você tem de dançar em público Ela vem da sua preocupação com o que os outros vão pensar E aí eu pergunto por que você se preocupa com o que os outros vão pensar de você Se dançar em público é algo que te faz bem, é algo que te deixa feliz Então eu acho que você não deve se preocupar com o que os outros vão pensar Alejandra 4 perguntou se eu também aprendo as expressões como parte da dança Uma coisa que me ajudou muito nas minhas expressões é dublar a música Além de eu aprender a coreografia, eu dedico um tempo antes de fazer o dance cover Para aprender a letra da música Porque eu acho que te ajuda a sentir melhor a música Então é algo que funciona para mim Se você é uma pessoa que tem dificuldade com expressões, não é o que eu faço Mas recomenda-se que você treine na frente do espelho Se você é uma pessoa que quando vai dançar fica com uma cara do tipo Ai meu Deus, que vergonha Ou então com cara de porta Uma coisa que eu costumo falar é que você pense o seguinte O que o idol que você está fazendo cover faria? Como que ele se comportaria? Como que ele agiria? Como que ele agiria? Como seriam as expressões dele? Tente agir como ele Eu acho que é algo que pode te ajudar A próxima pergunta é da Kawane Costa E ela perguntou como ter um corpo mais flexível Eu não sou uma pessoa flexível Mas eu acredito que a chave para se ter um corpo mais flexível São os alongamentos Uma pessoa que sabe fazer espacate Antes dela conseguir, ela teve uma rotina de alongamentos Então se você quer ser super flexível, alongue-se Você poderia fazer um vídeo com a rotina do seu dia Quando você aprende alguma coreografia, tipo um vlog do dia Não sei se tu entendeu mas entendeu Eu entendi E aí eu queria perguntar para vocês Se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal Deixem aqui nos comentários Se muitas pessoas comentarem Eu posso fazer esse vídeo sim Mostrando para vocês Como que eu faço na prática Para aprender as coreografias Como que eu filmo os meus dance covers Como que eu edito os meus vídeos E todo esse negócio aí Então se você quer esse vídeo aqui no canal Comenta bastante aqui embaixo Que quem sabe em breve eu posso fazer Esse lado está menor que esse Então essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês Com relação ao meu cabelo eu me sinto mais leve Eu sinto até como se eu pudesse voar Agora vamos fazer um antes e depois É isso basicamente esse era o vídeo Espero que essas dicas possam ajudar vocês de alguma forma Agora você vai poder ter cabelo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem mais vídeos assim no canal Deixem aqui nos comentários Se você for novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E clicar no sininho para você sempre ser notificado Quando eu postar algo novo por aqui Deixe seu like também Comente bastante Me siga nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Muito obrigada por terem assistido E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau